Opa! Fala, guys! Tudo bem com vocês? Meu nome é Erika Dias. Pra quem não me conhece, sejam bem-vindos a mais um vídeo Neste canal incrível que eu faço com muito amor e muito carinho pra você aí de casa Aproveita já, antes de tudo, já se inscreve aqui embaixo, deixa aquele likezão e coloca aquele comentário Manda um beijo lá, mãe! Beijo sem deixar o like, ó, a gente vai ficar chateada com você, hein? É isso aí, partiu Nike em 3, 2, 1, roda editor no Só Marcas Outlet Galerinha que tá procurando aí plus size, vou mostrar pra vocês Fez hoje 20% de desconto nessas peças que eu vou mostrar do plus size pra vocês, tá? Tem calça, tem shorts, tem camiseta e se liga no precinho Aqui as calças estão saindo por R$129,00 e vai ter os 20% em cima desse valor E as camisetas estão de R$159,00, estão saindo por R$69,90 Ó, é igual essa aqui de cima, tá vendo a estampa? Eu tô fazendo bagunça aqui, enfim Nem vou pegar a camiseta daqui do lugar Enfim, tem no azul, tem no preto também O azul e o preto estão saindo R$69,90 e você ainda vai colocar os 20% em cima desse R$69,00 Só a branca que tá um pouquinho mais cara, que tá R$129,00 E aí vai ter os 20% também, tá? Aí aqui do outro lado continua o plus size, tá? E eu vou dar uma olhadinha agora no preço pra vocês Olha os shorts, por exemplo, tem o preto e tem o cinza, tá? Ele era R$279,00, aí foi remarcado pra R$159,00 e agora tá por R$99,00 E ainda vai ter os 20%, então vai sair R$80,00, galera Ah, então o preto tá R$99,00 e o cinza tá R$199,00, tá? O cinza não abaixou mais Então, R$99,00 menos os 20%, R$199,00 menos os 20%, tá? Aí aqui também vai ter o de moletinho Aí vai tá saindo, ó, R$119,90, era R$179,00 Vai pra R$119,00 e você vai ter, colocar os 20% de desconto em cima Esse primeiro moletom, ele é mais curtinho, ele tem esse detalhe aqui embaixo Olha só, esse aqui combina com aqueles shorts ali, que tem essas pintinhas Esse primeiro aqui, ele tá saindo por, deixa eu ver de novo, que eu já até esqueci Tá saindo por R$149,00 e vai ter ainda os 20% E esse aqui, R$189,00, você vai colocar os 20% A minha mãe começou separando aqui as últimas peças que tem 20% de desconto, tá, galera? Aí, por exemplo, aqui, top Tudo que eu for falando, eu vou falar o valor cheio e vocês acrescentam os 20%, tá? Acrescentam não, diminuem, né? R$99,00, então vai sair R$80,00, né, mãe? R$119,90 esse aqui, tá, galerinha? Aqui, R$119,00 Esse outro rosinha, R$119,00 também Lindão esse Aí aqui, R$159,00 Ele é trançado, ó, de um lado pro outro E ele tem um material bem diferente, ó Se você, vira aqui, ó Se você reparar aqui, ó, galera Ele é bem diferentão Bem mais grosso esse aí, né? E esse aqui também, bem detalhado, ó Todo transpassado R$149,90 Aqui, galera Aqui em cima já tá especificando tudo Então vocês ficam de olho Quando eu estiver descendo aqui com a câmera Vai estar explicando aqui, por exemplo, infantil Aí aqui começa o feminino e meio que infantil Porque ainda é a numeração bem pequena Casual Aí casual, casual, feminino Casual, casual E aí lá no final eu vou mostrar pra vocês Tem treino e corrida E aí no masculino a mesma coisa Tem o infantil Casual Treino e corrida também, tá? Aí eu vou passando a câmera E depois eu dou uma ênfase Em algum modelo muito bacana Que tem aqui, tá? Tchau 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 Aqui, ó R$69,00 Qualquer uma das luvas de goleiro Qualquer uma das cores Pelo que eu vi aqui R$69,00 Ó Por enquanto tá tendo 20% de desconto Nos produtos infantis, tá, galera? Olha que bacana Então aproveita Se tem um filho que tá querendo comprar aí Olha só R$149,00 E aí você vai colocando os 20% aí Vou mostrar só algumas coisinhas, ó R$249,00 Esse aqui é de courinho Ele é de... Enfim, sem cadarço, né, galera? Vocês sabem o que eu tô querendo dizer É R$199,00 Olha esse aqui que bonitinho Esse é o Kurt... É, eu tenho o Kurt Burrow Eu tenho o branco de cano... Cano alto É R$179,00, ó Que gracinha também Tem uns bem pequenininhos Muito pequenininhos, ó Tá saindo R$179,00 E você vai ter o desconto ainda aí De 20%, tá? R$229,00 Olha esse aqui Ai, que bonitinho Esse é o Air Max 90, tá? E tem chuteira também aqui, ó No infantil R$179,00 Vocês vão colocando os 20% R$249,00 R$249,00 Menos os 20% Deixa eu ver quanto que tá essa chuteira aqui R$249,00 R$279,00 Essa aqui tá R$199,00 Ó, essa aqui é bonitona também, hein, galera Aí aqui as mochilas, pelo que entendi, também É... Entram nos 20% aqui, tá? De desconto Os acessórios também Então vai tá saindo R$159,00 Menos os 20% Essa aqui tá R$119,00 Menos os 20% Só aquela lá que eu não achei o preço, tá, galera? Mas deve tá nessa faixa aí De R$100,00 e pouquinho A minha mãe separou agora os shorts aqui femininos A gente vai ver tudo com 20% de desconto Então os valores que eu for falando Vocês vão colocando a porcentagem R$129,00 R$119,90 Tá? R$119,00 Aí aqui, ó R$149,00 Esse modelo é bem bacana, hein? Esse elástico aqui Aqui minha mãe separou toda a parte de camisetinhas masculinas com 20% Vocês vão colocando tudo 20% R$119,90 Essa aqui é regata Não sei se deu pra ver porque eu tava contra preta ali Essa é bem fininha, tá, galera? Vocês vão ver que é quase transparente R$99,00 Essa aqui já é algodãozinho Mais casual R$99,00 Essas todas vão sair R$80,00 Essas de R$99,00, tá? R$99,00 também Ó, tá saindo R$99,00 Essa aqui E vai ter... Vai ficar R$80,00 também aí, né, galera? R$99,00 Essa tá linda, hein? R$99,00 Essa aqui R$99,00 também Caraca, quase tudo vai sair R$80,00, né? R$119,90 Aqui, ó R$179,90 R$129,90 Ó, minha mãe achou algumas camisetinhas de manga longa lá no masculino, galera Tudo menos índice, tá? R$119,90 R$119,90 Dry Fit R$119,90 também E essas aqui R$159,90 Você vai colocar os 20% aí Bem bonitas essas R$159,90 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 R$919,90 R$159,90 Aqui minha mãe separou do feminino, galera Últimas peças, então vou colocando os 20% aí também, tá? Eu vou falar o valor cheio R$ 89,90, por exemplo Aí essa verdinha Nossa, essa verdinha tá linda, hein? R$ 119,90 de R$ 159,00 É o tecido dela, é bem diferente Meio opaco, né mãe? Bem bonito Aqui já, tipo uma polo dry fit R$ 119,90 Menos os 20, lembrando, hein galera? Aqui, ó, do Corinthians R$ 129,90, menos os 20 Lembrando, a gente mostrou do Corinthians Porque é a que tinha lá, né mãe? Por isso que a gente não mostrou outro time Vou tentar mostrar uma coisinha ou outra lá De outros times que tiver Mas, todas as últimas vezes que a gente foi na Nike Tava tendo mais, era Corinthians, né? R$ 89,90 Ah, e aqui o corta-vento, ó galera R$ 279,00, menos os 20 Essa daqui é da parte... Essa aqui, ó mãe Quando você vê essa aqui É da parte reciclada deles Muito bacana Ó galera, eu já tô quase acabando de mostrar Aqui a parte da frente dos corredores, tá? Já tô no masculino já E lembrando Que a parte dos corredores Tem bastante numeração Então normalmente você vai ter aí Uns valores um pouquinho mais altos Do que lá na parede de últimos pares Só que você vai conseguir chegar com tranquilidade E provavelmente vai ter a sua numeração Tem quase grade completinha ali No corredor Então pode vir mais tranquilo Aí é um valor um pouquinho maior Aí lá na parede de últimos pares Às vezes você acha um preço bem bacana Só que provavelmente não vai ter O número específico que você tá querendo Às vezes você dá sorte De ter exatamente o seu número Mas nem sempre Olha lá que a minha mãe separou os shorts Agora masculinos Com 20% Então eu vou colocando Menos 20% em tudo que eu falar R$119,90 R$79,00 Ó que preço bacana que vai ficar R$119,00 Esse cinza Opa Quase caiu, hein? R$119,90 Ó esse sushi grandão Esse aqui tá saindo R$119,00 R$119,00 Também Tem os preços bem próximos, né mãe? R$1,79,90 Ele tem esse detalhe aqui Com o elástico escrito Esse aqui é bem diferenciado Ele já lembra mais uma coisa Mais casual, né? Aí aqui R$1,99 Aqui do corredor masculino De corrida Parte corrida Eu quero dar ênfase pra vocês Em alguns que eu achei O valor tá bacana E se você tá procurando um tênis de qualidade Pra treinar aí Olha que legal MC Trainer Tá saindo R$349,00 E ele tem mais de uma cor Olha só Tem nessa cor Nessa cor tá tudo o mesmo valor, tá? Aí por exemplo O Downshifter Ele tá saindo Esse aqui é o Downshifter 11, tá? Ele tá saindo por R$279,00 E também é um valor bacana Pra você que tá começando aí a malhar Precisa aí De um tênis mais confortável E aqui o Varsity Compete também Também tá saindo aqui O R$2,99 Ele já tem uma sola mais rígida Que é o mais bacana pra você Que vai fazer aí Academia sem ser a parte ali de A cardio, né? A parte cardio Aquela lá você precisa de um tênis Que absorva um pouquinho mais o impacto Agora quando é a outra parte O bacana pra pegar peso Essas coisas É que seja uma sola mais rígida, tá? Aqui no corredor masculino A parte de basquete Eu quero dar um ênfase também Pra vocês em alguns modelos, tá? Olha só que bacana Lebron 18 Low Tá saindo por R$999 Ele era R$1.099 Tá saindo por R$999 Esse tênis é muito bacana KD14 também De R$1.099 Era o mesmo valor Tá saindo por R$8.99 Esse aqui, tá? Aí aqui R$4.99 Mas esse aqui Eu achei que tá com Um valor melhor Esse aqui é o Precision 6 Tá saindo por R$329 E já nessa outra cor Tá saindo por R$4.99 Então, ó Só o que muda É o mesmo modelo Só o que muda é a cor Mas esse aqui tá saindo Com um valor Bem mais bacana Tá? Mais de R$100 de desconto Mais de R$100 de desconto Porque esse aqui Era o mesmo valor Da... Não Era R$3.99 Esse aqui Tá por R$329 Esse aqui era R$4.99 Tá o mesmo valor, tá? Air Max AP Quando eu comprei Nem sabia que ia dar uma bombadinha Agora tá tendo Em todas as Nikes Toda vez que eu vou Tá tendo R$4.99 Qualquer um deles, tá? Tem várias cores Foi o valor que eu paguei, tá galera? R$4.99 E tem algumas cores R$1.99 Minha mãe separou Também tem 20% aqui Que também é Últimas peças, tá galera? Menos 20% Esse valor que eu falei Vocês colocam em cima, tá? R$1.99 Então vai sair aí No caso Essa vai sair R$160, né mãe? Aí aqui R$279, tá? Os moletons são um pouquinho mais caros Mais caros Mas São moletons Normalmente é bem grossinho O moletom da Nike, ó Você pode ver pela textura do tecido Esse tá muito lindo Tem vários detalhes, ó Esse aqui Quanto que eu falei? R$229 também, né? É, eu acho que é Deixa eu verificar aqui de novo Ô meu Deus Assim fica difícil É R$299 e o rosa Menos os 20, tá? R$229 e o preto Tá? Menos os 20 E R$149,90 Ah, esse aqui tem a sucha Aqui embaixo, ó E tem A minha mãe acabou de achar Um diferente Aqui, ó R$269 Todas essas R$99 Aqui no masculino Camisetinhas Ó Tem várias Num tom pastel A Nike tá puxando Bem pra um tom pastel Tem esse verde mais forte aqui Aquele verde mais opaco Bem pastelzão E também tem assim Olha que bacana Essas aqui Azul Laranja Tem toda a paleta de cor Essa aqui também Tá bem bonita Uma coisa meio Los Angeles Assim A estampa Olha essa pochete aqui R$99, hein galera Bacana E a shoulder bagzinha Tá saindo por R$119 Olha que legal Aqui parede de últimos pares Vou começar aqui com o feminino É a parte com numeração menor Eu acho que vai até o R$38 Eu acho que vai R$39 Porque tá ali R$38 Pra cima Então eu acho que vai até o R$39 Vou mostrar o que me chamar a atenção Aqui Alguma coisinha ou outra Olha a Zoom Next Por exemplo Ele era R$1199 Tá saindo por R$899 Tá Olha aí Uma pena que não está rolando Nenhuma porcentagem Em cima aqui dessa parede Às vezes do nada tem porcentagem Tá Fiquem de olho Até às vezes no Instagram Dos só marcas Que eles postam Quando vai Quando tá tendo essas promoções R$399 Tá Esse aqui é o Bella Tá R-Max Bella Ai Deixa eu ver o que mais que eu encontro aqui Ó O O Super Happy Ele tá saindo Os R$579 Não R$529 Tá galera Olha que bacana Vaporfly Tá aí ó Tá saindo R$449 Encontrei aqui também É Vapor Max Ele tá saindo Ele é o 2021 FK Tá Tá saindo R$999 Nessa cor Numeração bem pequena É R$35 Esse aqui Vapor Max Também achei nessa outra cor Todo cinza Tá Esse também é no R$35 R$999 Galera Ó Vapor Max VGR Tá saindo R$350 R$479 Ele também tem a bolha aqui embaixo Tá Olha o Curt Royale Que lindinho Tá saindo R$229 E R$90 Tá Olha o Air Zoom Pegasus Tá saindo por R$529 E R$90 Tá Tem alguns pares Numeração já é um pouquinho maior Tá aqui no R$37 Pra cima R$38 Pra cima Eu acho que tem um aqui também Tá Olha o Inflow 7 Ele tá saindo R$479 Olha que bacana aí Olha esse Air Max AP Que eu achei aqui Que diferentaço Isso aqui é tudo bordado Tá Aqui em cima Galera Esses desenhos Ele tá saindo por R$599 Tamanho R$38 Acho que é o único Eu não vi mais nenhum Desse aqui Aqui no Feminino Eu vou mostrar pra vocês Galera Olha que coleção bacana Que eles estão Meio animal print Tá vendo As estampas aqui Aí a camisetinha Por exemplo Tá saindo R$119,90 Tecido maravilhoso Isso aqui Tá galera Tecido daquelas camisetas Já diferenciadas Não são Não é tecido Das camisetas mais baratas E tá saindo R$119,00 Tá Essa aqui já é o tecido Mais fininho Já é aquele Mais simples R$119,99 Agora olha Essas Pochetes R$129,00 Essa aqui E a pretinha Tá saindo R$129,00 Também Tá Elas são Tipo um pelinho Não sei se vocês vão conseguir Reparar Tem na preta Também a camiseta Igual essa branca E tem essa Calça Legging Que também é Animal print Tá saindo R$149,00 A calça E uma coisa muito bacana Dessa coleção É essa mochilinha Meio que você usa Meio de lado Olha que legal Parece uma Uma mala de viagem Só que Ela é menorzinha Tá saindo R$249,00 Essa aqui Linda, linda, linda Fazer um conjuntão Com essas coisas aqui Animal print Fica legal demais Ah e a malinha Tem no preto também Olha só R$149,90 Essas duas Bagzinhas Que é quase Uma malinha de viagem É uma malinha de viagem Praticamente Né galera Grandinha até Tchau 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 Em fazer aqui nos corredores ainda Queria mostrar pra vocês Offline, tá saindo É o 2.0, ele tá saindo 699, tá? De 899 Olha a grossura da palmilha Olha o quanto ela afunda É muito confortável, galera Esse aqui é como se fosse aí Uma sandália, chinelo A gente remete a isso Mas ele tem toda a tecnologia de um tênis mesmo Tá, galera? Eu mostrei pra vocês outra vez a caixa dele Pra vocês verem como que é legal a caixa Ela vem as palmilhas aqui em cima E vem a parte de baixo Aqui, ó Embaixo da gavetinha, tá? Agora eu vou começar a dar ênfase aqui no feminino Vou entrar nos corredores e dar ênfase em alguns, tá? O primeiro que eu vou dar é esse aqui Vamos dar uma olhadinha no valor, tá? Aqui a gente tem o Super Rap 3 E ele tá saindo 549,90 Tênis muito bacana Tem aqui do outro lado também O Air Max 2021, tá? Olha que coisa linda que é esse tênis Eu acho muito bacana a construção dele Olha isso aqui Enfim, muito confortável também 899, tá? De 999 O Air Max 97 SE tá 729 aqui Pra quem tá procurando Olha esse detalhe aqui Aí além do 97 tem o 95 799 E também tá tendo aqui o 97 SE Só que ele na parte reciclada, tá? Da Nike Aí tá saindo por 829 Nossa, galera Um tênis que eu me arrependi demais De não ter pego Antes de subir todos os preços Porque subiu o preço em todas as marcas, tá, galera? Em todas as marcas subiu o preço Porque no mundo inteiro subiu mesmo E é isso aí A gente tem que lidar com os novos preços, tá? Mas é um tênis que eu me arrependi muito De não ter pego antes de subir as coisas Air Max 90 Me arrependi demais, galera Olha o valor que ele tá agora Antes a gente conseguia com um valorzinho Até ali de uns... Bacana de uns 399 Pegava umas promoçõezinhas aí legais Agora... 599 E ainda tem lugar que tá mais caro que isso, tá? Ó, 429 e o Verona Não subiu exatamente Porque ele era esse valor mesmo Assim, 399 420 Eram esses valores que a gente encontrava antes, tá? O AP tem aqui no... No feminino também 499 E um bem bacana, galera É o... Correlate, tá? Tá saindo 479 O que eu gostei dele foi... A cor que eu achei bem diferenciada Essa cor aqui Bem legal É um tom meio pastel, assim Esse roxo Eu gostei É que se no branco tá bem salgadinho É um 649 Mas tem umas outras cores, ó 399, por exemplo Que tá bacana Tem... Aqui no preto também tá mais caro, ó 649 E, ó, 649 Exe, por exemplo Exe, por exemplo, não tá compensando Se você for olhar Ahn... Vamos ver, Janons Que tá saindo 399 649 Urati O Max SC Tá saindo 599 Que tem mais de um par, ó Que bacana também Aí aqui tá no 39, tá? Acabei de lembrar Agora que eu vi Tinha mais dois pares Agora no 39 Esse aqui é o Dry Ride, tá? Acabei de lembrar aqui, galera Ah, tem mais também do Urati Outras coisas que eu achei Só que aqui já estão Numa numeração bem grande, ó 44 649 É Suprap 3, tá? Também achei Waffle Tá saindo 379 Também numeração bem grande, ó 43 Tem alguns pares Só que todos nessa numeração grandona, ó É... Encontrei também aqui Por 299 Run Swift, tá? E... Tem Dry Ride E encontrei também Renew Elevate 2 Tá saindo por 399 Muito legal também Ó o Eber Non Low Saindo 349 Aqui, tamanho bem grande 43 Todo no All Black também Agora eu vou tentar mostrar Alguma coisinha ou outra Antes de ir embora da loja De... A parte de futebol pra vocês, tá? Só que lembrando Que essas coisas que eu vou mostrar Não estão com descontos Então Provavelmente vai estar com Valores um pouco maiores, tá? É... Porque a gente chegou a mostrar Tanto no feminino Quanto no masculino Camiseta do Corinthians Era com menos 20% Aí dava uma... Aí tava... Já lá Já tava com o valor Um pouquinho melhor E ainda tinha os 20% Então ficava um valor bem bacana Aqui provavelmente vai estar Um pouquinho mais caro E por exemplo Camiseta do Brasil Parte reciclada Tá 249, tá? Ah... Ó o cortavento 449, tá? Aqui também parte reciclada Do Brasil 249 Ah... Também vi aqui, ó Do Corinthians Tem calça Vê quanto que tá Essa calça aqui, mãe? E tem a camisetinha também 299 Ó... 299 a calça E 199 Essa camiseta aqui, tá? Ó... Tem essa aqui também De algodãozinho 199 também Tem mais luvas aqui, ó Deixa eu ver se tá O mesmo valor Que eu mostrei pra vocês Ali do outro lado 119 essa aqui Essa aqui tá mais cara, tá? 129 shoulder bag, tá? Essa aqui é maiorzinha Do que a outra Que eu mostrei ali pra vocês De futebol também Tem essas outras aqui, ó 299 279 279 Vê quanto que tá Essa última 189, tá? 299, tá? Qualquer uma das duas Tem calça Do Corinthians 229 Camisetinha também Do Corinthians 7,9 Essa aqui, tá? É... E tem Essa última aqui também 229 129,90 Essa daqui é De futebol Mas não é de time, tá, galera? Pra... Pra praticar esporte mesmo 119 shorts Essas mochilas Já não estão no infantil Que lá no infantil Tá com 20% Essa daqui não tem, tá? 199 169, ó 199 Essa de baixo No verde Essa aqui 199 também Galerinha Olha só Esses dois bonés 119,90 Tá? Esse aqui Na Nike E 99 Esse aqui Só achei esses dois Só tá tendo esses dois Hoje na loja mesmo, tá? Ó, essas bagzinhas Tão saindo 99, ó Tá, galera? Tem essa Tem a alcinha aqui, ó Que deve colocar aqui E tem no preto Ó, que legal Preto com branco Olha só 499 essa E 449 essa Resolvi mostrar pra vocês Apesar de que Muita gente vai achar que Está salgado Mas é uma coisinha diferente Mas é uma coisinha diferente Que às vezes Não tem aqui E hoje Tá tendo, tá? Camisetas de basquete Muita gente vai achar que Muita gente vai achar que